Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um recheio de doce de leite com ameixas maravilhoso. Não é qualquer recheio, é o recheio que você vai anotar aí no caderninho e usar em muitos bolos que você vai fazer de agora em diante. É um recheio firme, não tem perigo de vazar no bolo e muito, muito delicioso. Então vamos lá aqui para os ingredientes, tá? Antes de eu começar a colocar os ingredientes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho 120 gramas de ameixas, tá? E a minha ameixa, ela é ameixa seca, né? Eu comprei, ela estava assim meio durinha. O que eu fiz? Eu fervi a água e assim que a água ferveu, eu mergulhei as ameixas e meia colher de sopa de açúcar naquela água quente e deixei elas lá mergulhadas até esfriar, tá? Depois que esfriou, eu escorri a água. Aí elas ficam assim, olha, bem suculentas, tá? E agora eu vou cortá-las do tamanho que eu gosto para usar no meu recheio. Então vamos lá. Elas estão bem molinhas, tá? Se você comprar e a sua ameixa já tiver molinha, não precisa fazer esse processo. Se bem, gente, que geralmente, né? Quando a gente compra elas, elas vem um pouquinho ressecada. Então eu acho que fica muito legal se nós fizermos esse processo, tá? Então enquanto eu vou cortando minhas ameixas aqui, só vou repetir para vocês, porque eu não mostrei esse processo. Eu fervi a água, assim que ela ferveu, eu coloquei meia colher de sopa de açúcar e 120 gramas de ameixa. desliguei o fogo, tá? E deixei as ameixas dentro da água até esfriar. Assim que esfriou, eu escorri e elas estão assim agora, como vocês estão vendo eu cortar aqui, olha, bem molinhas, bem suculentas, tá? E eu tô cortando cada ameixa em três pedaços. Se você gosta, né, do seu recheio com elas mais picadinhas, você pode cortar bem pequenininho também. Se você gosta delas inteiras, também pode deixar, tá? Tô mostrando pra vocês aqui exatamente como eu faço, tá? Algumas assim, gente, ficou tão molinha, olha, que elas estão se desfazendo. Então essas aqui, eu tô cortando só em dois, tá? Porque depois elas vão dar uma aparência muito bonita no nosso recheio. Então vamos lá. ameixas todas cortadinhas, agora nós vamos colocar os ingredientes na panela. Coloque nessa ordem pra seu creme ficar bem bonito, olha. Uma lata, tá? Ou uma caixa de leite condensado. E aqui você pode usar o leite condensado de sua preferência, tá? Pode ser leite condensado semi-desnatado ou integral. Qualquer um dos dois vai dar um resultado show. Aqui no leite condensado, eu vou pegar a colherzinha, gente, que eu mexo e ameixo aqui, tá? Eu tô usando uma colherzinha de sobremesa. Eu vou pôr uma colherzinha de sobremesa, assim, olha, um pouquinho cheinha, de farinha de trigo, tá? Se você não quiser pôr farinha de trigo, pode colocar amido de milho ou se não quiser colocar o amido de milho nem a farinha de trigo. Coloque uma gema, tá? Não é o ovo inteiro, tá, pessoal? Só a gema. Aqui, olha, você dilui a farinha de trigo no leite condensado, tá? E ela fica assim, olha, imperceptível. Aqui também eu vou colocar meia xícara de chá de leite em pó, tá? Não precisa ser leite ninho, por exemplo. Você pode usar o leite em pó de sua preferência, tá? O meu aqui, eu tô usando hoje uma marca de leite em pó que se chama Aurora. É muito bom, eu gosto dele, tá? Vamos lá. Mistura novamente no leite condensado e já vai ficando assim, né? Olha, bem homogêneo, bem bonito. E agora, gente, uma caixa de 200 gramas de creme de leite. mistura tudo. E agora, nós vamos colocar também as nossas ameixas picadinhas. E aqui ainda, pessoal, nós vamos colocar duas colheres de sopa bem cheias de doce de leite, tá? Você pode usar o doce de leite de sua preferência. Se você quiser cozinhar o seu leite condensado, tá? Eu estou usando esse aqui hoje, mas fique à vontade pra usar o que você mais gosta. Agora, então, que está aqui, leite condensado, creme de leite, ameixas, né? Leite em pó, farinha de trigo e o doce de leite. Nós vamos levar ao fogo, em fogo médio e eu vou mostrando pra vocês o ponto. E eu tenho certeza que se você fizer esse recheio, você vai se apaixonar. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu estou mexendo, tá? O nosso recheio, eu estou com fogo médio, tá? E ele já tá começando aqui, olha, levantar fervura, tá? Aos pouquinhos, já já vai ferver. Quando começa a levantar fervura, você não desliga o fogo, não. Continua mexendo, cuidado pra não grudar no fundo da panela, vai sempre fazendo movimentos circulares, tá? Que eu vou mostrar o ponto certinho pra vocês. Olha aqui as bolinhas, né? Já estourando, porque já tá fervendo. E aí, então, a gente continua mexendo, tá? Mexe todo aí o fundo da panela, as laterais. Ele faz rápido, gente. É coisa de... Depende aí muito do fogão, né? Mas de seis a oito minutinhos, você vai ter o seu recheio já no ponto exato, tá? Meu tá aqui, acho que não tem nem quatro minutinhos. Pessoal, passou mais dois minutinhos aqui depois da fervura, tá? E eu já vou passando a colher assim, olha, ele já vai destacando das laterais da panela, tá? E eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, já tá bem grosso, tá? Já cai assim em blocos, e o bloquinho cai e fica aqui em cima do recheio, olha, não afunda. Então, esse tá o ponto exato pra nós desligarmos, tá? Fez assim com a colher, caiu em blocos, ou ficou aqui em cima paradinho, beleza pura. Vamos lá, vou desligar. Agora, pessoal, nós vamos transferir ele, tá? Vou retirar aqui da panela, colocar aqui nesse outro recipiente, vamos lá. raspar bem, né? Pra aproveitar tudo aqui. Agora aqui, pessoal, vou colocar aqui em cima, tá? Um plástico pra não fazer a película e nós vamos aguardar esfriar pra mim mostrar pra vocês a cremosidade desse recheio de doce de leite com ameixas, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, pessoal, eu peguei um saquinho de bobina, coloco aqui em cima, tá? Aperto assim pra ficar em contato com o recheio e vou deixar ele em temperatura ambiente descansar e já já mostro pra vocês. Pessoal, o meu recheio, ele não está totalmente frio, mas ele já tá morninho, então eu já vou mostrar pra vocês a consistência super cremosa e firme que fica essa delícia de recheio. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Olha aqui, olha. Que bonito. Olha aqui os pedaços de ameixa, que pedaçudo. Tá um recheio super cremoso, muito bonito. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão amar. E eu vou trazer aqui nas nossas próximas aulinhas um bolo recheado com essa delícia que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha isso. Bem firme, mas ao mesmo tempo super cremoso pra passar no bolo. Tenho certeza que seu bolo aí vai ficar, ó, show de bola, tá? Esse recheio também pode ser utilizado em bolo gelado, bolo de pote, tá? Usa sua criatividade. De pavês, vai ficar uma delícia, com certeza. Então, pessoal, se você gostou aqui do nosso vídeo, deixa o meu joinha aí pra estar me incentivando. Se inscreve no canal, porque é sempre um grande prazer ter a companhia de vocês por aqui. Beijo e até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.